O que é isso? Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou porque raiz sem arro Então com coisas como se fossem corpos Eu realmente sou corpos, todas aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Ok, vamos lá gente O que é a paz? Eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar ninguém aqui não tem Pena de morte, mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Que sem treinamento se mostra incompetente O cidadão por outro lado se diz impotente Mas a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem mente, se é que tem algo em mente Porque a bala vai acabar ricocheteando na gente Grandes plantes, paparazzo demais O que vale é que você tem e não o que você faz Celebridade é artista, artista que não faz arte Lava a mão com o pilates achando que já fez sua parte Deixa pra lá, eu continuo viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai, vai Então deixa Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Tem hora de cerca de baixo Tem hora dearé Preciso de mais desabafar Ó Cá, Lots de votos bora Toma,тер? Cory define Para não, de modo que vencer Enquanto eles Tchum, b***h!